Por que é que você não diz nada? Porque não é educado se falar de boca cheia, Lloyd. Eu tive mais reclamações hoje por causa de vocês dois do que em todo o tempo que eu entregam pizzas. Olha pelo lado bom, eu, hein? É, olha pelo lado bom. Mas que lado bom? É, que lado bom? É, pelo menos você não é um dos seus pobres clientes. Vamos pegá-los! Opa! O que é que é essa? Jogalimpaça? Que perigência! A minha é de queijo e creme de amendoim, é celestial. Eu nem acredito que ele não nos aceitou no emprego depois de tudo que fizemos por ele. Salvamos o negócio dele. Novas receitas secretas, tortas de pizza. Desculpe, mas não entregamos. É, não dá pra entender só. Jogalimpaça. Foi bom também, né? 98 tá chegando com muita esperança Esperança de dias melhores mesmo Esperança de alegria pra todo mundo, né? As férias rolam, as praias estão lotadíssimas Todo mundo num clima verão também E a música não pode parar, não Não, 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 não Feliz ano novo, gente Vamos falar isso durante, acho que, mês de janeiro inteiro